Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para apresentar mais uma belezura, mais uma maravilha de um motorhome New Way para vocês. Bom, aqui se trata de uma montagem Legacy de 10,70 metros, um chassi Scania K310. Algumas especificações para vocês que são muito importantes. Altura do modelo, 3,85 metros. Largura do modelo, 2,55 metros. Cumprimento total, 10,70 metros. Peso dessa unidade, 10.800 quilos. É uma unidade para até 19 toneladas, só para vocês terem uma ideia. Com o que esse modelo está equipado? Com tanques de água limpa de 900 litros no total. Servida e detrito, 350 litros cada. Esse veículo também possui um gerador Onan de 8 kVA a diesel, com a partida elétrica no painel. Possui ar-condicionado central de 15 mil BTUs, ar-condicionado 24 volts de 10 mil BTUs. E uma gama de outros opcionais, dos quais eu vou apresentar para vocês nesse vídeo. Ficou com alguma outra dúvida? Entre em contato com a gente. E a CNH para você pilotar essa maravilha, tá? Sete passageiros, CNH-C. É isso mesmo. Sete passageiros, CNH-C. Vem comigo então, vamos conhecer a parte externa e depois a parte interna dessa maravilha aqui. Bora! Bom, pessoal, a nova linha de Motorhome New Way buscou um design inovador. Foi muito estudo e como vocês bem sabem, né? Já demonstrei nos vídeos de outros veículos. Nós temos aqui no modelo Legacy uma frente interiça em fibra de vidro, né? Você vê essas linhas de corte de vento lateral, a linha de corte de vento superior. Ela é uma frente que tem um raio, ela é arredondada, né? O maior raio do segmento com toda certeza. Mais de 35 centímetros só de raio, tá? E o que nós temos de interessante nessa frente? A resistência dela, a ponto dela ser tão resistente que nós conseguimos utilizar um para-brisa colado. Tem a borrachinha aqui de acabamento, que esconde o frisinho, mas é um para-brisa colado. Você não tem trabalho nenhum para substituir num futuro, por exemplo, um para-brisa como esse, tá? Então, para-brisa colado da New Way, tá? O kit de limparador de para-brisa na parte inferior do veículo. Aqui tem as mangueirinhas do esguicho, né? Aqui nós temos a tampa de acesso à parte dianteira. Vou abrir aqui para vocês. Nessa tampa, agora o motorhome está numa altura bem próxima ao chão, que é uma altura de repouso das bolsas, né? As bolsas vazias, tá? Então, ele está bem baixinho, rebaixado. Mas, normalmente, a altura de viagem, ele vai subir mais ou menos uns 12 centímetros. Então, eu vou me abaixar aqui para a gente falar sobre a parte inferior. Aqui na parte inferior, nós temos o rolo de mangueira d'água, abastecimento, tá? Da água, vai fazer o plug-and-play aqui, né? Com o rolo de mangueira. Vai passar pelo filtro de água que faz a limpeza básica, né? Da água. E aqui nós temos a entrada de água direta. Que não passa pelos tanques de água. Vai direto para as torneiras do motorhome. Não utiliza a bomba d'água também, tá? Com duas opções aí para ajudar. Quando você não tem uma, pode ter a outra. Aqui nós temos o controle, controle remoto. Vou mostrar para vocês aqui do nosso guincho. A gente tem um guincho aqui que solta o estepe, né? Baixa o estepe no chão aqui. Precisar é muito fácil, não faz força. Larga no chão, solta o ganchinho e puxa fora, tá? Está aqui bem à mão. Para o usuário ter facilidade. O que mais que nós temos aqui? Reservatório de água do limpador de para-brisa, que fica aqui. E nós temos aqui uma torneirinha, ó. Está vendo? E é para você ligar uma mangueirinha e lavar o para-brisa, né? Ela está sem pressão que as bombas estão desligadas. Atrás da placa, atrás da placa aqui, nós temos a espera para você rebocar o motorhome se for necessário. Está uma estrutura bem bruta, né? Bem robusta, aliás, né? Bruta eu digo de ser forte, né? Então você pode rebocar o motorhome por aqui, se um dia vier a ter necessidade, né? E demais acessórios do compartimento aqui, vai ter a buzina, poucos itens na dianteira, porque ele é motor traseiro, tá? Então praticamente não tem nada. E aqui, essa aqui é a espera do sistema ADAS para os veículos que possuem ADAS, né? Esse aqui, por exemplo, não tem ADAS. Vamos fechar, então. Fechou, girou, travou, depois só chavear. O que mais que nós temos aqui? O conjunto óptico, tá? O conjunto óptico do FH. Então agora vocês estão vendo aqui o DRL ligado, né? Bem bonito, bonitaço. O que mais que nós temos na frente aqui? Vocês já podem enxergar o nosso selinho aqui, né? O selo de qualidade de projeto da Scania, tá? Projeto homologado, certificado pela Scania. Todos os motorhomes New Way passam pela aprovação da Scania. Teste, na revisão, eles passam o scanner, fazem as medições, vezes se o projeto está adequado. Estando adequado, recebe a assinatura, o carimbo que está pelo lado de dentro e o selinho é colado no para-brisa. Então, muito importante quando você for adquirir o seu motorhome, principalmente um motorhome que necessita de uma engenharia embarcada muito grande para rodar, para ligar, né? Então, você tem que levar em consideração. Tem que ter selo de qualidade. Se você não tem selo de qualidade, aí a luzinha vermelha tem que estar acesa. O que mais que nós temos aqui? As luzes na parte superior, ali, né? As lanterninhas. Tem aquela barra de aço inoxidável ali, polido. Em cima, que é um acabamento dessa versão do Legacy, tá? A gente tem aqui os espelhos retrovisores. Esse espelho retrovisor, ele é elétrico, tá? Duplo. Um vidro de aproximação na parte de baixo. O espelho maior na parte de cima. E ele tem um desembaçador, tá? Então, esse modelo aqui, o desembaçador, fica ligado praticamente direto, tá? No modelo ali. Então, embaçar um retrovisor desse aí, a chance é zero. O que mais que nós temos aqui na lateral? Tampa lateral. As fechaduras importadas, blindadas. Dobradistas de inox. A lanterninha, né? Todo o comprimento do veículo, por lei. Existe uma regra, uma lei, uma distância. E qual você tem que colocar essas lanternas, colocar as faixas refletivas, né? Então, isso tudo já está nesse motorhome equipado. O que nós temos aqui, então? As baterias do carro, tá? As baterias do carro, que fazem o funcionamento da parte mecânica. E nós temos aqui uma central hidráulica, tá? Com acionamento no painel lá em cima, comando automático e tudo mais, tá? Sistema hidráulico. Nesse carro especial, nós fabricamos um slide-out com um sistema pneumático. Depois eu vou mostrar pra vocês. Esse slide-out é um pouco diferente dos que a New Way utiliza padrão de série na montagem. Esse slide, então, ele é hidráulico. Ele tem um pistão hidráulico. Que é um sistema nacional feito aqui. Sistema mecânico nacional. E ele abre também cerca de 90 centímetros. Ele tem uma abertura bastante grande. Normalmente, nossos slides são elétricos, tá? Que é o padrão da nossa montagem, de série a nossa montagem. Elétrico com abertura de 60 centímetros. Seguindo em frente. Eu posso até falar, eu acho, Rua, dessa pintura, né? Que tá um espetáculo, o negócio tá furioso, né? Pintura linda, né? Os tons de vermelho com degradê em preto. Quando você vê, quando você sai do vermelho que o cliente escolheu e faz o degradê pro preto, ele vai mudando a tonalidade. Ele sai de um vermelho, ele entra num bordô e ele chega na ponta num preto. Então, uma pintura maravilhosa, muito top, feito aqui pela New Way. Nosso processo de pintura, você que não conhece, é um processo único, tá? Um processo desenvolvido pelo nosso time, pela nossa equipe. Tem empresas que pintam o motorhome? Tem. Mas o processo que a New Way utiliza garante um negocinho que eu vou pular quase tudo só pra mostrar ele, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Selo de garantia total PPG, tá? Essa pintura aqui possui 120 meses de garantia. 120 meses de garantia direto pela PPG. Sabe o que que é isso? É qualidade, pessoal. Então, vamos seguir aqui olhando que vocês vão ver muita coisa boa. Muita coisa bacana. Todo elétrico, braço do todo pintado, fazendo composição com a pintura. Lá em cima nós temos uma lona, um cinza escuro, malhado, tá? Aqui nós temos a caixa de roda com abertura. Nesse bagageirinho aqui, você tem o acesso já aos equipamentos da casa, tá? O que que nós temos aqui? Conversor 24 volts. 24, 110, 220, né? De 6 mil watts automático da Tecnomaster. E um inversor de 2,5, também 24 volts, tá, pessoal? E aqui duas baterias estacionárias, que são as baterias dessa casa. Essas baterias são ligadas em paralelo, porque esse veículo está todo em 24 volts, tá? Vamos fechar aqui. Porta de entrada importada, escadinha automática, puxador iluminado, tá? Uma luzinha 12 volts, importado também. Mais uma lanterninha aqui, na cara do Gol. Aqui é legal que nós temos uma geladeirinha, tá? Dometic, de 35 litros. Essa geladeirinha Dometic, ela é bem comum, o pessoal utiliza muito como gela cerveja na rua, né? Mas pode botar carnes e tudo mais. E ela é quadrivolt, ela é 110, 220, 12 e 24. Aí tu saca ela, tem uma boa extensão. Abre aqui. É zero, né? Nunca foi utilizado, então tem os manuais na parte interna, só foi testado. Vou deixar aberto aqui por enquanto, pra mostrar o conjunto da parte externa, tá? Aqui nós temos a cozinha externa. Cozinha externa. Cozinha externa bem legal, tá? Cozinha externa bem legal. Nessa cozinha externa, nós temos, primeiro de tudo aqui, você pode recolher ou não pra utilizar, mas temos a televisão externa. Televisão de 32 polegadas, da marca LG, tá? Você pode abrir aqui totalmente. Esse bagageiro aqui não faz parte da composição da cozinha externa, tá? Então, por isso eu vou deixar aqui aberto um pouquinho. Vou soltar aqui a trava. Levantar um pouquinho, fazer o encaixe. E tá aí, televisão que você pode virar pra outros ângulos, tá? Na nossa cozinha externa aqui, nós temos uma trava eletromagnética, tá? É de correr, como vocês podem ver. Aqui nós temos uma torneira monocomando de água quente e fria, tá? Tá desligada a bomba d'água. Uma pia 34 por 40 de inox. Aqui nós temos o acionamento das luzes, ó. Você pode ver, tem as luzinhas sombriando. E aqui tá a bombinha de sucção da água, tá? Quando a água estiver ligada aqui... Deixa eu tirar essa... Ó. Pode sugar ali e colocar pra funcionar a bombinha, que vai levar a água da pia diretamente pro tanque de água servida, tá? A água não cai no chão, não cai no meio do carro. Vai pro tanque de água servida. Aqui nós temos um fogão de duplo acendimento, tá? São duas chamas, é uma boca e duas chamas. Fogãozão industrial, bem bom. Então você aciona a chama do meio e a chama externa aqui. Nós temos um forninho airfryer, tá? Ele é tanto um forninho elétrico quanto airfryer. E aqui embaixo tem um comportimento. Você pode levar algumas coisinhas. Do outro lado aqui dessa cozinha tem os nichinhos porta-tempero. Bem tradicional do aproveitamento da curva lateral, né? Sistema de amortecimento das portinhas, trava push lock em todos os armários, né? Vamos fechar aqui então pra dar sequência. Trava, solta e aí a gente empurra. Até travar de novo lá. É televisão se não quiser recolher, né? Pra gente seguir aqui agora não precisa recolher. Bagageiro lateral livre, tá? Um bagageirinho livre aqui. Caixa de rodas. As janelas importadas, né? A janela importada lisa na parte externa com a bolha na parte interna. É dupla, né? De acrílico. Bem boa. Uma janela muito boa mesmo. Seguindo aqui a iluminação da parte externa. Como vocês podem ver aqui debaixo do todo nós temos duas posicionada, uma em cima da cozinha e outra lá na ponta, né? E essa aqui que está acima da janela do quarto. Esse bagageiro maior aqui, pessoal, é um bagageiro que te dá acesso a um motor do carro, tá? Pra manutenção do motor, mecânica aqui. Vai soltar, vai abrir e vai acessar a parte mecânica do carro aqui quando necessário, tá? É obrigatório você ter uma abertura nesse bagageiro aqui pra facilitar a manutenção. O que que nós temos aqui? Uma máquina de lavar roupas de 3kg e temos também um chuveirinho externo aqui, né? Um chuveirinho pra uso na área externa. Você só abre a tampinha ali, bota o chuveirinho quente, fio pra fora, lava os pés, faz o que você quiser. Lava uma panela, toma banho. Ali a mangueira de descarte importada, né? Uma mangueira sanfonada. As mangueirinhas que a gente vai dar de presente pro cliente. Lavar para a brisa, utilizar na parte externa, que mangueirinha é mais curtinha, né? De engate rápido. Deixa eu fechar aqui. Seguindo, então, iluminação do Mercosul. Conjunto ótico traseiro da New Way, vocês já conhecem também, já mostrei nos outros modelos, né? A luz de neblina, as luzes sinaleiras, luz de freio acende e fica mais forte as sinaleiras. Aqui nós temos pisca, luz de ré fica embaixo do carro, a nossa luz de ré não fica na lateral do carro, tá? Só ilumina o chão. Quando você engata a ré, ilumina o chão toda a abertura aqui. Mais de 180 graus de abertura. Então, uma barra bem forte de LED. Traseira do Legacy, câmera de visão superior, as lanterninhas, o brake light aqui. Nós temos também a luz de placa, câmera de ré, tomadinha do engate reboque. Aqui onde engata o engate reboque removível, né? Que faz parte aqui desse conjunto. Os sensores de estacionamento, que estão pintados na cor. As ventilações do bagageiro, que é a saída de ar na parte superior e na parte dianteira da tampa. Conforme rege e manda as normas do implementador, tá? A Scania. Aqui nós temos um baita bagageiro, onde tem essa máquina, esse motorzão. 310 cavalos. A mecânica, aliás, é equipada com câmbio de 8 marchas, tá? Tem também o controle manual da troca de marchas lá em cima. Cambão obrigatório. Um cambão de 1,5m aqui, que já está na montagem. Tem o suporte ali do macaquinho, né? Pra dar manutenção, que vem no... Todas as ferramentas do chassi estão posicionadas, fixadas. Num lugar bem fácil pro proprietário poder utilizar. Aqui você consegue ligar a iluminação. Nós temos uma barra aqui de LED na parte superior. Tá? Com quase 200 watts de potência. Que ilumina bem pra quem vai dar manutenção. E o acionamento é aqui, né? Nesse comando original. A gente interliga. Aqui tem uma torneira, tá? Pra você liberar uma aguinha pro radiador, se for necessário. Não precisa ficar botando nada aqui. Tudo já foi pensado. Aqui o suporte do ar-condicionado, do compressor do ar-condicionado e o motor, tá? Ligado na correr, nessa polia que já vem uma espera, uma polia com espera, pra você fazer uma ligação desse tipo. Lembrando que os ar-condicionados não vêm nesses veículos que são chassi de ônibus. A gente tem que desenvolver, criar e instalar um ar-condicionado pros motorhomes, tá? Saída lateral pro filtro de ar também. Aqui a New Way criou um sistema pra saída de ar. Bem legal. A gente desenvolveu bastante peças pra... Como é que eu vou dizer assim? Fazer com que essa mecânica não gere um calor que afete a parte interna do veículo. Então, além de todo isolamento, a gente facilitou bem entrada e saída de ar, pra que esse motor tenha uma troca boa de caloria e possa dar aí pro usuário, né? A melhor experiência. Então, tá aqui, ó. Saídinha de ar do... Feita pra esse modelo. Aqui na parte do radiador é uma entrada, tá? Uma entrada de ar. Então, quando você tá em movimento com o veículo, o ar vai vir e vai entrar. Tudo isso aqui foi feito, usinado, feito pra o modelo Legacy, tá? Lumináriazinha com pisca, luzinha do Mercosul verdinha, tá? Vermelha do lado de lá, do lado carona e verde do lado motorista. Aqui é um bagageiro também da parte mecânica. Não tem nada da casa aqui, tá, pessoal? Segue a parte mecânica aqui. Acesso pra parte mecânica. Obrigatório. Todos esses espaços de bagageiro. De maneira que eles estão formulados aqui, seguindo as normas do manual do implementador. Janelas. Segue o conjunto das janelas importadas. Aqui a gente tem um baita slide-out, tá? Esse slide-out começa aqui, ó. E vem até aqui. Nós estamos falando em 4,80m de slide-out. 4,80m. Mesmo assim, bem legal o que eu quero mostrar pra vocês agora aqui. Vai aparecer bastante nos próximos vídeos, tá? Mas aqui nós temos o bagageiro, por exemplo, da Arla. O bagageiro da Arla. E esse bagageiro da Arla, ele comporta na parte superior da nossa central hidráulica. Vou botar uma lanterninha aqui. Pra vocês visualizarem, ó. A nossa central hidráulica. Tá? O que que tem nessa central hidráulica? As bombas de água. O pulmão, tá? Onde você coloca o ar. Ele ajuda a manter ali a pressurização do sistema. E lá no final, toda a central de distribuição de água. Essa central de distribuição de água, ela tem siglas, como você pode ver na entrada, na saída. Tem um código que você encontra no manual do usuário New Way. E a mangueira que sai de cada uma daquelas conexões, vai até o destino. Por exemplo, água quente, o Q4. Água quente do box de banho. Ela sai daqui e vai até o box do banho sem nenhuma emenda, pessoal. Exatamente isso. Sai daqui e não tem emenda nenhuma. Única forma de dar vazamento, por exemplo, num sistema como esse. Ou é aqui, ou é na conexão. E é toda a conexão de engate rápido. Caso, muito difícil, porque todas as mangueiras da parte de água, né? Água quente e fria aqui da New Way, nenhuma delas está abaixo do tanque. Todas elas passam por cima do tanque, entre o assoalho e o tanque. Então, a chance de dar problema é praticamente zero, tá? Bagageira, então, que vocês conseguiram visualizar aí. Central hidráulica. Bem organizado, facilitando a vida do usuário, né? E do prestador de serviço também, com a manutenção. Aqui nós temos o limitador do slide-out, tá? Todos os bagageiros limitam aqui a abertura. Se eu quiser soltar, tem um cabinho de aço aqui. A gente solta. Tem um Rinai aqui, aquecedor Rinai, tá? De passagem. Digital, com comando na parte interna do veículo. Distante do botijão de gás, né? Não tem botijão de gás, não tem outros acionamentos aqui perto do aquecedor. Então, toda a queima é realizada aqui. Na parte inferior, nós temos as ventilações, né? Porque o gás, ele é pesado, ele sempre desce. Então, você tem que ter a ventilação na parte de baixo, tá? Vamos dar sequência? Vou botar aqui. Aqui nós temos uma peça muito importante dessa montagem, que é o gerador Onan, né? Aqui nós temos um gerador Onan de 8 kVA, tá? Esse gerador Onan, ele é equipado com um motor Kubota D722, tá? Ele pode chegar no pico de 8.8 kVA em média. Ele possui um ruído de funcionamento baixo, tá? São 65 decibéis, mais ou menos, é baixo. E ele é refrigerado a água, tá? Então, tem uma boa refrigeração e todo o escapamento dele fica pra parte de baixo do veículo. Você não precisa estar rasgando a tampa aqui, ventilando a tampa lateral do motorhome, né? Enchendo de buraco, porque ele ventila pra baixo. Então, é bem legal. O painel de comando dele fica lá dentro no painel. Se esse gerador aqui funcionar consumindo 8 kVA, você dá-lhe pau nele, é um gerador que vai consumir 3 litros de diesel. Mas pra tocar um ar-condicionado, iluminação, geladeira, você tá consumindo 1 litro, 1 litro e pouquinho de diesel por hora, tá? Um gerador bem econômico. Do lado aqui, mais um bagageiro na parte externa, com um limitador, né? Lembrando que todos eles limitam. Nós temos o botijão de gás e a espera aqui pra água mineral, tá? Tem aqui o pescador da água mineral. Lembrando que pra facilitar o acesso é só soltar o cabinho. Então, tem dois botijões de gás aqui e mais a espera da água mineral. A bomba da água mineral não fica aqui dentro. A única coisa que nós temos elétrico aqui é o sensor de vazamento de gás 12 volts, tá? Mas ele não tem poder de propagar nenhum tipo de chama. Lá no fim, nós temos registro, nós temos válvula, relógio de pressão e tudo mais. Tudo muito bem equipado. E o último bagageiro aqui dessa parte central, né? Do entre-eixo, é o bagageiro onde nós temos o tanque de combustível de 300 litros da BEPO. Tanquezão de inox, bem bonito. Dois bagageiros. Nesse primeiro bagageirinho aqui, a gente tem o rolo de entrada de energia, tá? Que você pode abrir essa tampinha e jogar aqui pra baixo. Nós temos a fonte de carregamento extra das baterias, porque o conversor já carrega em torno de 30 amperes a 50 amperes hora. Essa aqui é uma fonte de 70 amperes, tá? De carregamento inteligente. É mais uma fonte ajudando a carregar todas as baterias, tanto do carro quanto da casa, que é de 70 amperes. Aqui tem a nossa central de fusível, né? Tudo aqui bem organizadinho. E na parte da frente nós temos o painel de comando eletrônico da Scania original. As peças originais, apenas um detalhe ou outro. Que a New Way coloca ali, algum fusível, né? Poucas modificações. Mas tá tudo aqui o painel eletrônico original da Scania. Certo, pessoal? Essa é a parte externa, então, desse motorhome. Se ficou alguma dúvida, já coloca aí, que assim que possível a gente vai ler a tua participação e vai estar respondendo pra vocês. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, vai ficar aqui na tela nosso telefone de WhatsApp, nosso e-mail, tá? As nossas redes sociais, pra que vocês possam seguir a gente e conversar com a gente. Vamos conhecer a parte interna desse baita motorhome? Vem comigo, então. Bora lá conhecer o motorhome mais bonito que você já viu no YouTube? Vem comigo. Vamos começar bem, tirando os sapatos, né? Deixa eu tirar aqui meu tênis. Aqui, pessoal, nós já temos as plaquetas de identificação do modelo. Nós temos aqui todo o conjunto de informações necessárias, tá? Veículo pesado depois de abastecimento de tanque de diesel e tanques de água potável 11.600 quilos, tá? Ele altera um pouco do peso vazio, tá bom? Então tá aqui a identificação, a identificação da Scania. Vocês vão conhecer muitos detalhes dele agora, porque eu vou dizer, o interior tá lindaço. Esse slide-out, pessoal, como os demais motores equipados nesse motorhome, sistemas de abertura, podem ser acionados tanto pelo telefone celular, pelo aplicativo da New Way, quanto pelo painel de automação ou pela multimídia do veículo. Bom, meus amigos, vamos conhecer, então, o interior dessa maravilhosa casa sobre rodas, já decorada pelas nossas parceiras da Casa Sheets, tá? Você quer tudo em decoração? Quer o que tem de melhor, de melhor bom gosto? Vai lá na Casa Sheets, vai ficar o contato deles aqui, você vai decorar a sua casa, seu apartamento, seu motorhome, seu iate, seja lá o que for, tem pra você. Bom, vamos começar pela cabine do capitão, então. Nesse painel lindíssimo, revestido em couro, um tonzinho bem clarinho, de bege bem clarinho, toda a cabine, né, revestida nesse tom de couro bege clarinho. Aqui na parte central, nós temos uma televisão de 43 polegadas de LG, os armáriozinhos na lateral, conjunto de iluminação da sanca, que vocês já sabem da qualidade, sabe o quanto é bom. As duas poltronas são giratórias, são poltronas de fabricação New Way, com cinto de segurança na poltrona, tá, pessoal? Todo o sistema de ancoragem desse banco, todo o cinto de sistema, esse banco aqui, ele é homologado no Inmetro, tá? Então tem certificado de qualidade, garantia aí, testado, destruído algumas vezes, alguns bancos, pra chegar no melhor resultado, pra tua segurança e da tua família. Vamos conhecer um pouco mais aqui da nossa visão? Aqui na cabine, nós temos as luzes já do painel, a luz do lado do carona, a luz na parte de baixo, sombreando, né, o amadeiradinho aqui, e a luz do lado do motorista, tá? Nesse painel aqui, nossa, como é confortável, caramba! Nesse painel aqui, nós temos então a entrada USB, nós temos a chave de liga e desliga do gerador, a entrada USB da multimídia, tá? Uma multimídia Android, então você pode controlar o sistema de automação por aqui também, tá dirigindo aqui, tá na tua posição de viagem, tá? Aqui o volante tá de pé, porque a gente tava girando os bancos, né? Mas tá na tua posição de viagem, coloca esse ajuste aqui, você vai poder trabalhar na multimídia com muita facilidade. Aqui nós temos as botoeiras de comando do painel da Scania, um voltímetro, né, que tá mostrando aqui pra nós que as baterias estão em 24.1 volts. Aqui do outro lado nós temos farol de milha, farolete, luz alta, aqui interligação das baterias, uma chave de interligação das baterias aqui no painel, tá? Bem fácil. O comando dos retrovisores, retrovisor do lado direito, retrovisor do lado esquerdo, tá, pessoal? Comando do farol, do farolete, tudo aqui, ó. Aqui nós ligamos e desligamos as luzes do farol e farolete. O pisca-alerta, saída do ar-condicionado, esse aqui é o painel do ar-condicionado, tá? Ar-condicionado de painel, que é um ar-condicionado só pra cabine, de 20 mil BTUs. Aqui no meu lado esquerdo nós temos a liberação do freio a ar, tá? É a pedaleira ali embaixo, acelerador, freio, kit de alto-falantes da Bravox aqui na parte de baixo no console e na parte superior aqui de baixo do armário nós temos o kit com quatro falantes. Aqui nós temos a sanefa, uma sanefa bem grande, tá? Quase não deixa vão no meio, porque se o sol tiver de lá, naquela posição, e ele vir aqui e a sanefa for muito pequena, for só na frente do motorista, todo o sol que tá ali vai dar na cara do motorista, né? Então a sanefa bem grande aqui. Tacógrafo na parte superior, aqui mais uma cortina, vem fazendo o fechamento, o fechamento da sanefa pra gente continuar visualizando, né? Tem uma pressão forte. Bom, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada no campo de visão que tem o motorista, tá? Mas o campo de visão do motorista é muito privilegiado. A gente tá com algumas luzes acesas aqui, já é meio tarde, né? Tardinha, agora são 19 horas do meu relógio, tá? Então tá começando a escurecer. Tem o reflexo de todos os parabrisos, mas olha a visão que o motorista tem. É muito privilegiado. Tanto de um lado, o espelho livre, limpo, quanto desse lado, o espelho livre, limpo, aqui a janelinha lateral pra você pagar um pedágio, falar com alguém do lado de fora. Tá muito à mão, tá? Lembrando que o banco tem regulagem, tá? Esse banco aqui é um banco manual, de acionamento manual com bolsa pneumática, mas nós temos os bancos elétricos também, os bancos elétricos da New Way, que você vai ver provavelmente nas próximas montagens, tá bom? Já estão aqui na fábrica, são utilizados, mas aqui em especial um banco manual muito confortável, tá? Com certeza de muito bom gosto também do nosso cliente, que tem o encosto de braço com regulagem, na parte inferior aqui do encosto de braço você pode baixar e subir a posição dele, como forma de ficar melhor pra você. Por exemplo, gosta de mais baixo, baixa o encosto. Gosta de mais alto, sobe o encosto. Certo, acredito que seja isso então aqui na cabine. Vamos conhecer o restante, eu sei que vocês estão curiosos, eu também tô louco pra mostrar pra vocês. Terceira poltrona, pra quem tá viajando junto, também é giratória, tá? O pessoal vai formar a sala aqui no sofá, mas essa é a posição de viagem, tem os nichos laterais, porta-revista, porta-objetos, aqui nós temos uma torre de tomadas, tá? Pra quem tá aqui, e temos a mesa embutida, bem simplesinho aqui de acessar a mesa, tá? Só tira a mesa aqui, cai ali, baixa, apoiou, tá utilizando notebook, tá jogando uma carta aí, né? E o que mais que nós temos aqui? Comando das iluminações, todos os armarinhos com puxiloque, tá? Puxador trava, parte superior aqui, design que vocês já conhecem bem, né? Do nosso produto. Aqui nesse imóvel nós temos uma adega Electrolux de oito garrafas, adega climatizada, que tem algumas decorações que a equipe deixou, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a portinha de acrílico, pra acessar as taças, as tacinhas que são encaixadas, tá? Encaixe duplo, pra dar bastante segurança durante a viagem, poder viajar com a tacinha ali, tá? Amortecimentinho aqui, vamos fechar pra ajudar. Parte superior aqui, então, comando do veículo. Os disjuntores enumerados aqui, de 1 a 9, por exemplo, aqui o 10, o 11, o 12. Nós temos a legenda dos disjuntores, gravado a laser aqui, dizendo o que é o que. Então cada disjuntor está especificado ali. Disjuntores de energia solar específicos pra energia solar, tá? Específicos pra energia solar. No Brasil aqui é muito raro, a gente traz de fora. Comando do inversor, booster da antena, comando da temperatura da água e todo o abre e fecha e o nosso painel de automação que vocês conhecem bem. Aqui o Wi-Fi do nosso painel de automação. Porta de entrada, esse lado então tá visto, vamos ver esse slide aqui que está maravilhoso. Olha só que delícia, pessoal. Um sofá aconchegantíssimo, né? Com um pillow top na parte superior. Pílula dá um conforto extraordinário. Um sofá cama, tá? Ele abre aqui pra frente. Tem gavetas na parte inferior. Aqui nós temos um acabamento blackout pra janelinha lateral que dá uma visão fora do slide. Temos as arandelas personalizadas aqui feitas pela New Way. Janela com blackout mosquiteiro. Os armários na parte superior. Portinhas curvas, sem puxador, né? Porta passante. Temos aqui o divisor de ambiente iluminado feito pela New Way também. Bonitaço. Temos aqui uma dinete bem espaçosa com pé de mesa elétrico, tá? Com controle remoto. Já tá montada aqui a tua mesa de jantar, né? Fala aí pra mim com quem é que você vai jantar nessa mesa aqui, hein? Bacana. Parte de baixo também iluminada. Gavetas de baixo da dinete, né, pessoal? Aqui nós temos uma geladeira de 382 litros da Electrolux. Geladeira bem moderna. Do meu lado esquerdo aqui temos a cozinha e essa cozinha com a bancada de silestone um marrom estelar, tá? Fogão embutido na pedra duas bocas a pedido do cliente, tá, pessoal? Não é a gente que diz quantas vão ser o cliente solicita e a gente faz. Aqui nós temos o porta-talheres de acrílico os controlezinhos aqui que vão ser entregues pro cliente. Todas as gavetas da cozinha dos nossos motorhomes vocês vão ver aqui agora todas as gavetas da cozinha tem uma boa profundidade, tá? E uma boa altura também nas laterais pra acomodar aquelas panelas, né? Aqueles itens maiores. Aqui nós temos uma lixeirinha embutida de inox uma torneira de água quente e fria e também mineral, tá? Aqui atrás aciona o mineral e aqui na frente o monocomano quente e frio dispenser de detergente uma pia 34 por 40 a parte superior aqui a gente tem iluminação também eu vou ligar aqui iluminaçãozinha aqui, ó o porta pano de prato, né? Da New Way em acrílico um depurador Fisher Slim pra você que gosta de cozinhar e já mandar embora todo o vapor do cozimento daquilo que você tá fazendo um microondas de 20 litros e aqui nesse aéreo da parte superior nós temos o nosso porta-louças, tá? Hoje nós deixamos sem as louças pra que vocês pudessem ver como é que é feito você... o Juan vai mostrar pra vocês aqui, ó bem legal, pessoal suporte de pratos inteirinho sem acrílico, tá? tá fixado já com a logomarca da New Way tudo cortado no laser dobrado em máquina pra dobrar acrílico aqui é o nosso porta-copos, tá? e lá em cima o suporte das xícaras pra quem pergunta ah, mas a minha esposa tem 1,50m acontece muito eu sou baixinho vem junto, tá? um degrauzinho de apoio justamente pra que você possa aproveitar até em cima possa subir ali, né? a esposa ou o marido precisa subir não tem problema nenhum a gente adapta pra uso de cada um de vocês, tá? então tem como você subir até ali pra pegar com o degrauzinho que fica aqui revestido não vai ficar arranhando os móveis nem nada, tá? visto isso vamos dar sequência então temos uma porta de divisão de ambientes aqui soltar a trava uma porta com espelho uma baita porta grande quando ela abre até o final ela trava automaticamente aí você tem que soltar aqui pra abrir esse ambiente aqui pessoal ele já é um ambiente mais íntimo nós temos no ambiente íntimo aqui a beliche tá? parte de cima e a parte de baixo da beliche gavetas tanto em cima quanto embaixo tem uma profundidade boa as gavetas também praticamente o corredor todo janela nas beliches tem iluminação pra cada beliche tem aqui o blackout pra quem está dormindo em cada uma das beliches aqui tem um aqui tem outro pode fechar a escadinha embutida que a gente faz também gente tá muito linda essa montagem a saída aqui embaixo pro aquecedor a diesel de ambiente vebaço tá? um aquecedor a diesel consome lá do tanque pesca lá no tanque de diesel e aquece o ambiente o comando desse aquecedor está aqui no quarto o painel principal e tem um controle remoto também aqui nós temos outra porta de correr tá? que é a porta do banheiro porta que privatiza o banheiro quando fecha dá esse talinho aqui vamos conhecer esse banheiro então? vem cá Juan vamos mostrar pro pessoal a cabine de banho o banheiro em cápsula aqui da New Way olha só que legal esse banheirão aqui é um banheiro de 90 centímetros tá? temos aqui o comando do chuveiro o porta shampoo né? já embutido na torre iluminação de LED em toda a volta assombreando o teto também bem legal uma ducha aqui que você pode controlá-la tá? em cima de mim uma clara boia elétrica que tem um sensor de chuva se chover ela fecha sozinha duas portas pra facilitar olha só como sobra né? eu que já sou gordinho sou grande olha o quanto sobra quando você tem duas portas aí é só fechar e tomar aquele banho gostoso ralo duplo com caimento pra água a água não para nem na frente nem atrás ela cai ou pra um lado ou pro outro ralo duplo aqui temos um sanitário em louça com acionamento no pedal duchinha higiênica porta papel higiênico lixeira balcãozinho aqui embaixo com duas portinhas nós temos aqui essa pia espaçosa temos esse armário aqui atrás do espelho olha pessoal que legal você guardar os seus itens de higiene pessoal bastante tomada secador de toalhas de banho e rosto aqui em cima deixa eu sentar aqui pra mostrar o espaço pra vocês vou abrir o sanitário eu não vou fazer nada não se preocupe olha só bem sentado mano um charuto mas espaçoso espaçoso aconchegante clean limpo muito bom pessoal muito boa a sensação de estar demonstrando pra vocês porque eu já fico me imaginando no lugar do proprietário o quanto vai desfrutar não só de estar sentando o vaso mas o quanto vai desfrutar e tudo que tem nessa mansão sobre rodas vamos lá conhecer o quarto então e aqui é o quarto do casal um quarto de casal super bem equipado tá temos ar-condicionado na parte superior 24 volts tá vai funcionar com o carro andando vai funcionar com o carro parado vai funcionar ligado na luz vai funcionar sem luz só na bateria como tiver que funcionar ele vai funcionar tá aqui nós temos armários na parte lateral com prateleira de um lado e cabide do outro tá sistema de amortecimento armário bonito sem puxador também gaveta dos dois lados armário na parte superior bem grande tem as luzinhas de cabeça aqui se quiser ligar sombrar um lado e outro todas as luzes aqui são independentes você vai ligar luz quente ou luz fria conforme seu gosto e necessidade aqui na minha esquerda tem uma televisão de 32 polegadas muito bem posicionada pra quem tá deitado na cama os armários aqui todos eles com prateleiras de um lado e outro agora vou passar pro outro lado e vou mostrar pra vocês vou mostrar esses armários já tem algumas coxas algumas coisas ali dentro deixa eu fechar ele aqui abrir a parte superior ó ó armário bem bom pessoal bem bom mesmo sistema de amortecimento das portas vê que todo o móvel fabricado pela New Way tem etiquetinha essa nova geração etiquetinha New Way você vai ver pelo carro todo aqui debaixo da cama também tem um baú bom gente eu acho que é isso falta palavras falta adjetivos pra traduzir os sentimentos de estar dentro de um motorhome desse porte e de saber que a gente tá realizando mais um sonho com essa entrega quem sabe os próximos pode ser o seu sonho você e meu amigo minha amiga que está assistindo a gente aí se gostou desse vídeo deixe teu comentário participa com a gente curte compartilha com os teus amigos com as pessoas que você gosta que você sabe que gosta de motorhome porque vai vir muito mais conteúdo por aí se você tiver aí escrito seguindo a gente você vai receber a notificação do conteúdo é ou não é uma bela mansão sobre rodas é ou não é a tua casa em qualquer lugar que quatro rodas possam chegar valeu meu povo um beijo no coração de vocês e até o próximo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri